Meus irmãos e minhas irmãs, nós chegamos já ao quinto domingo da quaresma e como já foi dito, estamos às portas da Semana Santa. Domingo que vem já celebraremos o Domingo da Paixão ou chamado Domingo de Ramos e no outro domingo, após o trido pascal, chegaremos ao Domingo da Páscoa que é o nosso objetivo. A quaresma é o caminho que nos leva para a Páscoa e essa reflexão durante todos os domingos da quaresma e chegando a este quinto domingo da quaresma é quase que uma provocação para dizer qual é o nosso compromisso, de que lado nós estamos, como o que vivemos e se vivemos aquilo que cremos e se vivemos aquilo que cremos sem medo da morte, da perseguição, do sofrimento que angustiam, que causam tanta dor, tanta inquietação, mas qual o caminho que fazemos diariamente no seguimento de Jesus? Jeremias nos diz de uma nova aliança, não no formalismo, mas no sentimento, na emoção, no interior um compromisso que está em nós, não fora de nós, o compromisso não está fora de nós, está em nós e está na nossa vida, naquilo que escolhemos, naquilo que vivemos, nos conflitos, outro dia um teólogo falou para mim você fala muito do conflito, a gente fala muito daquilo que vive e é daquilo que vive que nós acabamos falando muito e o seguimento de Jesus, às vezes é difícil dizer isso e algumas pessoas ouvem, isso pode desanimar mas não é para desanimar, é para nós termos consciência do caminho, o seguimento de Jesus é conflitivo o seguimento de Jesus não é um refresco, não é um compromisso sem consequências o seguimento de Jesus é um compromisso difícil, por isso que poucos querem ter esse compromisso nós até podemos gostar muito de Jesus, admirarmos Jesus, acharmos Jesus muito interessante existem até agora séries de cinema e que está estreando nos cinemas, seriados e filmes sobre Jesus a vida de Jesus não é um filme, a vida de Jesus não é uma história do passado a vida de Jesus é a vivência que nós temos imbricados, comprometidos na história e no tempo que nós vivemos por isso que é desafiador, quando a gente diz que é difícil, não quer dizer que é impossível quer dizer que é custoso, na medida que é comprometedor cada um de nós poderíamos pensar nesta proximidade da semana santa com o que que eu estou comprometido os meus compromissos são só comigo mesmo ou eu estou comprometido como pede a campanha da fraternidade com a amizade social com o coração aberto para todos com a mente aberta para todos quais são os preconceitos e as discriminações que eu superei quais são as visões nefastas que eu tiro da minha vida quais são as alianças que eu estabeleço e com quem eu estabeleço alianças eu sou aliado de quem? quem é aliado comigo? são questões que nós podemos nos perguntar nós vimos hoje no evangelho de João no capítulo 12 no momento crucial da vida de Jesus alguns gregos isto quer dizer alguns que não faziam parte daquele povo que se considerava povo escolhido povo santo raça escolhida e esses gregos aceitavam também a fé judaica e foram a Jerusalém e queriam ver Jesus e eles claro não tinham dificuldade de ver Jesus Jesus andava no meio do povo a questão não era de ver só fisicamente falar olha lá Jesus ver Jesus ver Jesus significa comprometer-se com ele ver Jesus significa conhecê-lo segui-lo a única maneira de conhecer Jesus é segui-lo e seguindo-o nós o conhecemos ninguém pode dizer a primeira eu vou conhecer vou fazer um curso longo extensivo sobre Jesus e aí depois eu vou analisar se vale a pena ou não segui-lo não existe isso você conhece Jesus você o vê e o vê com os olhos do amor com os olhos do compromisso com os olhos de quem quer segui-lo de quem quer reconhecê-lo presente na história como ele está presente hoje na história onde está Jesus nesse tempo que nós estamos vivendo aonde nós podemos reconhecer e ver Jesus os gregos pediram para o Felipe e para o André eles são gregos e escolheram dois dos apóstolos de Jesus que tinham nomes gregos o Felipe e o André são dois nomes gregos e por isso eles pediram essa intermediação para ver Jesus na verdade a gente não precisa de intermediação para ver Jesus nós precisamos ter coragem generosidade audácia ousadia para ver Jesus às vezes nós não o vemos porque nós não queremos vê-lo como ele é nós queremos vê-lo do jeito que nós queremos que ele seja essa é a grande dificuldade muitos gostam de ver Jesus fora dos dramas e dos conflitos da história e Jesus o tempo todo se mostra se deixa ver encontrar amar e seguir nos conflitos da história tanto que nesse texto de Juanino a resposta de Jesus parece desconectada do pedido ele diz queremos ver Jesus e quando os dois foram falar com Jesus o que Jesus responde parece que não tem nada a ver com a pergunta mas tem tudo a ver e profundamente a ver quando ele diz quem quer me ver tem que entender que chegou a hora e é agora e que se o grão do trigo não morrer ele não dá fruto se não virmos o potencial de vida que está em cada um de nós e que num sistema de morte nos mata e mata todos aqueles que querem defender a vida e todos aqueles que querem defender especialmente a vida mais ameaçada a vida mais sofrida a vida mais esquecida se esse grão de trigo se deixe entregar por isso Jesus diz quem quer me ver isto é quem quer me seguir mas se apega a sua vida vai perder mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo conserva-la e vai conserva-la porque ela é indestrutível eu sempre lembro não sei se o nosso grupo de canto já localizou e cantou mas aquele canto antigo das comunidades de base que dizia quem tem medo sofre mais quem tem medo sofre mais medo de ter que enfrentar as divisões os apartaides de enfrentar a omissão e tudo isso é difícil e sofrido por isso Jesus diz agora sinto-me angustiado agora sinto-me angustiado e o que direi diz o texto pai livra-me desta hora mas foi precisamente para esta hora que eu vim ver Jesus é entender compreender e comprometer-se com esta hora com a hora que não pode ser adiada que tem que ser vivenciada a hora de compromisso Jesus é aquele que se entrega completamente totalmente não é fácil não é fácil eu sempre lembro tenho repetido aqui muitas vezes nesse tempo da quaresma o pensamento a frase de santo Edith está em quando diz o amor nos conduz não sabemos para onde mas nos conduz Jesus Jesus se deixou conduzir pelo amor e passa pela cruz nós vamos celebrar no trídeo pascal a cruz de Jesus não como destruição mas como glorificação de quem foi fiel até o fim e não abriu mão de defender os mais pobres os fracos os pequenos de anunciar a conversão a mudança a transformação esse pequenino trecho que nós ouvimos da carta aos hebreus diz com forte clamor e lágrimas Jesus se manifestou a sua vida terrestre dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas isto é na vida na vida do dia a dia na vida diária na vida de compromisso na vida de busca muitas vezes nós gostaríamos de viver uma fé abstrata uma fé de discussão de palavras de teorias de dogmas quando nós temos que viver a fé em cada dia da semana a partir das dores do nosso povo das nossas próprias dores das nossas escolhas cada um de nós pode se ver nesse grão de trigo e no que que eu tenho que morrer para que todos possam viver amém dores 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 Obrigado.